Música Sumiu! Porra? Música Fala rapaziada, PKD Mafia, você sai ligado, né mano? Rapaziada, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês aqui, mas é mais do que o lado. Beleza? Mas tipo uma montagenzinha aqui do que eu fiz aqui. Porque eu juntei as moedas aqui, mano. Juntei as 50 aqui, para comprar a BMP, né? Só que o que acontece, mano? O meu filho veio aqui, aqui nesse lugar. De vez em quando aparecem umas promoções aqui, tá ligado? Aí veio a promoção da... Cara, essa obra-prima aqui tem alguma coisa, mano. Porque ela é mais cara, velho. Uma arma do mercado negro. Essa obra-prima aqui tem alguma coisa, galera. Essa arma aqui... Isso aqui deixa a arma mais forte. Tem alguma coisa nisso aqui, mano. Você não tá ligado. Não é possível, mano. Ela não é estrutura, tá ligado? Mas aí vamos continuar raciocínio aqui, mano. Eu comprar essa BMP, tá ligado? Só que aí meu filho falou que queria abrir as caixas. Aí eu falei, ó. Vou deixar ele abrir a caixa, né mano? Aí eu combinei a coisa dele comprar a BMP, né? Falei, Willis. Eu comprei essa arma aqui. Aí beleza. Daqui a pouco eu vim ver ele. Ah, ele abriu uma caixinha dessa aqui, ó. Entendeu? Aí veio a... Aí ele comprou esse bagulho aqui, mano. Vê isso aqui na caixinha que ele comprou, tá ligado? Essa marreta doidona aqui. Mano, aí... Vamos falar aqui. O moleque tem quatro anos esse pá. Só que é o seguinte, mano. É muito bom, cara. É muito engraçado jogar com isso aqui, galera. Cê não tá ligado. Os moleques levam a voz suja, tá ligado? Muito bom mesmo. Muito da hora jogar com isso aqui, mano. Muito da hora. Eu gostei demais. Aí eu fiz algumas MPs aqui pra vocês aqui. Eu espero que vocês gostem aí, tá ligado? O bagulho é engraçado demais. Fiz uma live também lá no Serrealive jogando de marreta. Quem não viu, assiste aí, tá ligado? Vai estar aqui pra você assistir. Muito da hora, mano. Quem não for inscrito do canal, se inscreva. Curtam o vídeo. Tamo junto. Valeu! Mas eu não vou se arrepender. Ficou muito da hora. Tossi! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí